Na Câmara Municipal eu fui eleito vice-presidente da Câmara, junto com o vereador presidente Leandro Ribeiro, a gente está fazendo um trabalho aqui de atendimento adequado à população Ana Paulina. Em termos de projeto eu apresentei alguns projetos, dois que eu falo que são dois projetos relevantes, que é em relação ao descarte de remédio na cidade, aquelas pessoas que têm remédio vencido, compram remédio, não usam o remédio todo, então essa pessoa devolve o remédio à farmácia e a farmácia faz o descarte necessário que tem que fazer. Um outro projeto interessante que a gente apresentou aqui é o projeto de lavagem de calçada com água, a gente chama varreção com água, um projeto que já tem várias cidades no nosso país e a NAP não é diferente. Um trabalho específico do vereador Domingui, principalmente na área do esporte, fechamos aí 2021 com um grande sonho da minha parte, que é a reforma da Arena Progresso. Esse projeto nosso é um projeto antigo, uma demanda à população onde vai ficar um campo ali realmente que vai atender a população, uma praça poliesportiva.